Caralho, é só que relata o maneiro do Jaci Maranhão, jogador da equipe do Paissandu, autor do gol do Papão, no último minuto da partida contra o Botafogo da Paraíba no Mangueirão lotado. E é justamente fácil que esse jogo seja tão especial pra ele. E óbvio pro Paissandu, o Papão agora se isola no seu grupo rumo à Série B, pra retornar à segunda divisão. O Jaci é zagueiro, né? E não tem muitos gols na carreira, ele tem 26 anos. Meteu um gol pelo Desportivo Brasil, recentemente pelo Cascavel. E falou, né, cara, da experiência, pela primeira vez ele jogou num estádio tão cheio, tão lotado. E realmente pra ele foi uma experiência emocionante, absolutamente inesquecível. Cara, eu tô muito feliz. Eu não sou um cara de fazer muitos gols. Como profissional eu tenho só esse altecer. E quando eu cheguei, eu sentei no banco e falei que ia ser um jogo muito emocionante, porque é a primeira vez que eu jogo num estádio tão cheio assim, de ter feito um gol. É muito emocionante, e eu tô muito feliz com esse gol. que vai ser um gol. E aí que vai ser um gol. E aí que vai ser um gol.